Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, Segredos do Oriente, são dois canais em um, tá gente? Vamos descobrir se essa pessoa tem vontade de te ver? Vamos descobrir juntinho se essa pessoa tem vontade de te ver ainda? Mentaliza a sua situação e vamos descobrir se essa pessoa tem vontade de te ver, tá? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199 703 7548, 2199 703 4548, eita errei, desculpa aí, 2199 703 7548, fazemos, desfazemos, qualquer magia, qualquer feitiço, tá? Vamos descobrir se essa pessoa ainda quer te ver, quer estar com você, vamos ver gente, vamos descobrir se essa pessoa ainda quer te ver. Mentaliza a pessoa aí, tá? Mentaliza o ser amado e vamos descobrir se essa pessoa ainda pensa em te ver. É sempre bom saber, né gente? Lembrando a vocês que de segunda a sexta tem live no nosso canal do Instagram Enigma do Oriente, e aqui no YouTube também, Enigma do Oriente, tem live de segunda a sexta, tá? É uma live que a galera gosta bastante. O horário no YouTube geralmente são as 17 horas, e lá no Instagram são as 16 horas, de segunda a sexta, tá? Participa que vale a pena, você vai gostar bastante. Vamos descobrir se essa pessoa ainda quer te ver, gente? Todo mundo curioso, né? Vamos lá, mentaliza aí, manda sua energia pra cá, e vamos descobrir. Bom, os três montinhos já estão preparados, o montinho 3 é a pedrinha branca, o montinho 2 a pedrinha preta, e o montinho 1 a pedrinha verde. Faça a sua escolha, mentaliza o montinho que mais te chamar a atenção, que você mais se identificar, e vamos dar continuidade. Vou afastar o 3, vou afastar a opção 2, e vamos na opção 1, a pedrinha verde. Se essa pessoa ainda quer te ver, vai te ver, mentaliza aí, vamos ver se ela tem vontade de te ver ainda, gente. O canal Enigma do Oriente, o canal Segredos do Oriente, é o canal que mais cresce no YouTube, no Instagram. Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. Pra você, meu amigo, ou minha amiga, que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa ainda quer te ver, quer te encontrar, Bom, essa pessoa é uma pessoa que ela é fria, é uma pessoa bem racional, pode ser um homem mais velho, ou uma mulher mais velha, tá? Se não for de idade, pode ser de pensamento, tá? Essa pessoa é uma pessoa que realmente, ela pretende ainda te ver, tá? Eu vejo ela fazendo planejamentos pra te encontrar, sim. Ela tá com mais compreensão das coisas, ela tá com a ideia mais clara, ela está com o julgamento mais equilibrado, e ela tá bolando uma estratégia, sim, pra contornar essa situação. Eu vejo aqui que vocês terminaram, vocês estão distantes, existe um bloqueio nessa relação de vocês aí, aonde houve muito desgaste, até uma possível traição, tá? Mas essa pessoa estuda uma possibilidade de retornar na sua vida, sim, porque ela sabe que você é uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que pode proporcionar pra ela momentos maravilhosos, sabe que você gosta dela, sabe que pode celebrar com você momentos bons, é uma pessoa que a energia, ela sabe que a sua energia é uma energia maravilhosa, e essa pessoa, sim, ela quer te ver, quer estar com você novamente, ela sente saudade de você, ela já está naquele processo de te vigiar, de querer saber o que você está fazendo, entendeu? Essa pessoa, sim, ela quer te reencontrar, ou ela quer realmente voltar para a sua vida, tá? Ela pensa demais em você, e eu vejo arrependimento nela, tá? Por alguma situação que ela pode ter feito com você aí. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faz uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qual que é magia, qual que é feitiço? Opção 2, a pedrinha preta. Se essa pessoa ainda pretende te ver novamente, pretende voltar na sua vida, pretende te encontrar, vamos lá, para você que escolheu a opção número 2, hein? Bom, gente, aqui é um sim absoluto, tá? Para você que escolheu aqui a opção número 2, se essa pessoa pretende te reencontrar, te encontrar novamente, sim, essa pessoa tem muito amor por você, tá? Essa pessoa, ela sente sua falta, ela quer um reencontro sim, eu vejo vocês se reencontrando, tendo um triunfo, a amizade de vocês é muito forte, essa pessoa quer um amor com você, quer um relacionamento com você, e ela volta muito forte nos seus caminhos, por quê? Essa pessoa já tem amor por você, já está enraizado, tá? Mesmo essa pessoa, tendo ela várias opções, você foi a que mais mexeu com ela, e ela tem um movimento emocional com você muito forte, tá? E ela volta sim para os seus caminhos, ela volta, ela está finalizando uma situação que ela estava aí, esse término deixou ela triste, ela está se sentindo derrotada, e ela entende que ela tem que mudar essa relação, mudar tudo que está acontecendo na vida dela. Ela está muito triste, e ela vem um pouco abalada, tá? Ela vem abalada, ela quer um ciclo novo, ela quer uma mudança total na vida dela. E ela vai sim querer te encontrar, ela vai ofertar amor, ela vai se comunicar com você, tem uma atração forte já, já tem uma paixão, essa pessoa tem muito desejo por você, e ela também está te vigiando bastante, está procurando saber como você está, se você está com alguém ou não, tá? Ela vai se comunicar com você, pode esperar. Eu vejo ela ofertando aí uma novidade, uma estabilidade, tá? Ela vai se comunicar, ela vai trazer alguma notícia importante, provavelmente essa notícia importante é o término de alguma relação que ela estava, isso vai mexer com você, ela vai falar para você que está sozinha, ou sozinho, tá? E isso vai trazer a oportunidade de vocês terem um novo início, tá? Esse início de novo ciclo, onde vocês vão sim se encontrar, vão conversar, vão colocar as coisas na mesa, tá? Vocês vão colocar os assuntos em dia, e sim, vai ser legal, porque existe sentimento, de novo repetiu a carta, e provavelmente pode ser um relacionamento kármico aí também, tá gente? Por isso que essa pessoa está assim, voltando nos seus caminhos, e ela quer realmente te encontrar, você marcou muito essa pessoa. Lembrando, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548, fazemos, desfazemos, qualquer magia, qualquer feitiço, tá bom? Especialidade, amarração amorosa. Opção 3, a pedrinha branca, se essa pessoa ainda quer te encontrar, vamos mentalizar, vamos descobrir aí, vem, 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 vem para o nosso canal, compartilha, bom, para você que fez a escolha aqui, pela opção número 3, se essa pessoa ainda quer te encontrar, bom, essa pessoa está carregando o mundo nas costas, tá gente? Ela sabe que precisa de um novo caminho, o caminho que ela escolheu é um caminho muito ruim, tá? Ela não está bem, longe de você ela fica muito mal, ela está longe de você, ela está pensando demais em você, essa pessoa, ela estuda, ela está estudando, é uma oportunidade para realmente tentar voltar para os seus caminhos, tá? Ela quer te ver sim, ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você, ela vai trabalhar dedicado por isso, para poder consertar as coisas, eu vejo ela superando obstáculos para poder voltar para a sua vida, ela está arrependida, ela vai buscar um equilíbrio emocional, tá? Ela está eliminando as dúvidas da vida dela, e hoje, essa pessoa tem muito medo que você ainda esteja triste, e ainda guarde mágoas dela, tá? Ela quer uma reconciliação com você, eu vejo bons resultados e recompensas, para vocês dois aí, ou seja, essa pessoa sim, quer te encontrar novamente, tá? Essa pessoa está com muita coragem, ela vai tomar iniciativa, ela é movida pelo desejo, ela vai vir atrás de você, ela está, como eu posso te falar, ela quer construir uma família com você, vocês se combinam muito, essa pessoa pensa demais em você, tá? Eu vejo ela realmente muito apaixonada, o amor dela por você não morreu, e esse amor, esse sentimento forte que vai fazer ela voltar até você, ela quer ter alegrias ao seu lado, ela precisa de você, para consertar a vida dela, eu vejo ela querendo consertar as coisas todas, ela quer te pedir desculpa, por alguma coisa que ela fez, eu vejo uma harmonia, eu vejo plenitude junto com vocês aí, eu vejo que essa pessoa, não tira você da mente dela, tá? Essa pessoa, ela entende que você é uma estabilidade, para a vida dela, e ela vê uma chance, de ter um relacionamento com você, pode ser um namoro, um casamento, um noivado, morar junto, ela quer alguma coisa por você, e ela vai cortar, esse distanciamento que vocês estão, ou seja, essa pessoa quer retornar para a sua vida, quer te ver sim novamente, tá bom? Não combinou com a sua realidade, consulta particular, WhatsApp é o 2199-703-7548.